Ah, que susto! Na WWE é comum ter diversos superstars assustadores, já que é uma empresa que trabalha com personagens. E é por isso que eu trago pra vocês os 5 superstars mais assustadores, então confere aí. Começando a lista, claro, com o Dead Man Undertaker. Aqui não precisa se explicar muito, o Undertaker simplesmente interpreta um personagem onde o nome já diz, o Homem Morto, o Dead Man, o Coveiro e diversos outros apelidos, o Fenômeno e diversas outras coisas. Ele que teve diversos segmentos assustadores desde que chegou na empresa, ele é forte, é alto, usa roupas escuras e toda aquela fumaça em volta na sua entrada, além do fato de as luzes apagarem e ele já aparecer dentro do ringue. Claro que isso acabou ficando comum com o tempo, mas no começo era uma novidade, botava medo em muita gente. Além de que teve épocas que ele era enterrado vivo, colocado dentro do caixão, mas voltava mesmo assim, já colocaram fogo no caixão que ele estava dentro e ele retornou mesmo assim. É simplesmente sensacional, até porque o próprio slogan dele diz, né? Você não pode matar o que já está morto, ele é um homem morto, só que está vivo, Dead Man, entendeu? E aí com isso então ele teve segmentos onde ele tinha reencarnado ali, houve segmentos onde ele simplesmente parece que invadiu o corpo de outra pessoa naquela rivalidade com o Randy Orton e outra pessoa falava com a voz do Undertaker pra botar o Randy Orton com medo, assombrava muito uns aos outros, aparecia dentro do caixão do nada, então com certeza tem que entrar na nossa lista aqui. Na sequência temos o irmão dele, o demônio Kane, né? E aí quando você fala demônio você já dá meio que entender porque ele era assustador. O Kane pra mim dava mais medo do que o Undertaker, porque ele era um pouco mais Brutamontes, era maior e o tema dele vermelho com preto pra mim assustava mais, além do cabelo longo dele. E a época que ele usava uma pintura vermelha, aquilo era simplesmente assustador, aquela cara dele toda pintada, era muito horrorizante, né? E ele tinha umas coisas parecidas com a do Undertaker, né? Ele não tinha tantos segmentos como o Undertaker, de sumir e aparecer, mas era bem monstruoso, né? E aí ele tinha aquele tema vermelho dele, a arena fica vermelha. Houve época que ele não usou a pintura e nem a máscara que ele veio a utilizar depois, no ano de 2012 pra frente. Mas de qualquer maneira ainda assim botava medo, mesmo na época que ele não usava máscara, né? Pela voz dele também, pelo tamanho dele, o jeito dominante, com certeza foi um dos que botou medo. Além de que às vezes, né, a parte que mais chama a atenção dele é quando ele sai debaixo do ringue, de um buraco debaixo do ringue, e arrasta seus adversários como se estivesse levando eles pro inferno. Quem também entra na nossa lista é o Mankind, também conhecido como Dude Love, Mick Foley, Cactus Jack, enfim. Mas eu acho que a gimmick de Mankind foi a que mais deu medo. Porque simplesmente ela foi inspirada de um dos vilões do cinema mais, assim, bons e horríveis ao mesmo tempo, que é o Hannibal Lecter, né? Então, aquela máscara que ele utilizava, cara, era muito bizarra. Colocava uma meia na mão, tinha aquela cara de retardado dele, aquele cabelo todo zoado. E aquela máscara de cachorro, cara, era... Nossa, mas dava um medo desgraçado ver esse cara, né? Malucão lá, com gravata lutando, tá ligado? Era muito bizarro o Mankind, cara, dava um medo enorme, até o Song também. Inclusive, ele dava tanto medo que ele também já foi um dos caras que o manager do Undertaker e do Kane, né? O Paul Burrow, foi comandado ali, né? Ele também foi comandado pelo Paul Burrow, que só comandou caras que davam medo. No caso, o Kane, Undertaker e também o Mankind, né? Pra mim, também entra nessa lista porque o cara era um horror. Além do fato de que ele fazia algumas lutas bastante agressivas, né? Se machucava pra caramba, sangrava pra caramba, mas continuava lutando. Aquilo era muito bizarro. O próximo da lista é Papa Chango. Ele que tinha um visual de uma espécie de palhaço, onde ele usava ali umas pinturas ali no rosto e tal. Utilizava ali algumas roupas bem de macumbeira, assim, um colar cheio de ossos ali e tal. Era bem bizarro. Tinha um jeito de macumbeiro, de cigano, algo assim. Mas, enfim, o que chamava a atenção dele não era nem o visual. Visual até dá pra você ter medo, mas nem tanto. Mas o que chamava a atenção é que o que ele fazia era um bagulho bizarro. Ele meio que do nada, em algumas lutas, eu já vi isso, vocês podem pesquisar. Ele fazia meio que uma macumba ali, uma assombração. E, de repente, o adversário dele caía no chão, desmaiava e começava a babar, tá ligado? Ele ficava no chão, assim, e não conseguia lutar. Era meio que fazer uma maldição pro adversário dele. O adversário dele sofria aquela maldição mesmo. Então, dava meio que um pavor, tá ligado? Falar, pô, caramba, o cara tem magia negra com ele ali e tá simplesmente fazendo isso com os adversários, tá ligado? Era muito real aquilo que ele fazia, então dava um certo medo dele, um certo pavor as coisas que ele fazia. Bom, se você estiver comendo, eu peço pra que você pause o vídeo, por favor, e assista o resto depois, porque não é muito bom você assistir agora. Porque o próximo da nossa lista é o Bugman, sim. Esse daqui era bizarro, porque ele se vestia igual aqueles índios bem antigos mesmo, que se pintavam todos ali, vindo com aquelas roupas bizarras. Só que o que chamava a atenção dele não era nem a pintura bizarra dele, vermelha com preto, nem nada disso. O que chamava a atenção, meus amigos, é que ele entrava ou babando ou comendo uns insetos ali bizarros. Ele comia minhoca, não era uma minhoquinha, ele comia várias minhocas. Colocava na boca dele, as minhocas vivas se mexendo. Ou colocava outros tipos de insetos ali, que eu nem sei o que era, cara. Cheio de sangue ali, ou pelo menos pintura, parecendo que é sangue. E ficava comendo aquilo na entrada, cara. Dava um nojo enorme, muita gente não aguenta ver, senão passa mal. Porque era realmente muito feio, cara. Muito feio esse Bugman. Dava meio por causa disso. Ele nunca foi um cara dominante, com várias vitórias, vários cheats, etc. Não, mas a gimmick dele, a entrada dele era bizarra. Era isso que chamava a atenção. Dava um certo pavor de ver ele fazendo aquilo. E foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me seguir no Twitter e também no Facebook. De curtir a página do Facebook e também entrar no grupo. Um abraço, até a próxima e fui!